Bom, bom dia, tarde e noite, olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal do Teatro da Vida, sou o Ryokai, o vídeo hoje é um FD, ficção em debate, de anime de domingo, animação especial, algo do gênero, com o segundo filme do Boku no Hero Academia. Boku no Hero Academia, filme 2, tem um nome aqui chamado Heroes Rising, Heroes Rising é a ascensão dos heróis, é como se fosse a nova geração do Naruto, Next Generation, ou A Ascensão dos Heróis. Esse filme aqui é basado em uma novel, assim como o primeiro, ele foi lançado em 2019, 15 de 2019, quase 2020, e essa novel foi lançada também junto, aparentemente ela terminou meio que quando o filme terminou, é como se fosse um projeto, não sei se isso acontece de verdade, mas aparentemente é um projeto meio que de dupla frente, ou várias frentes, ele é meio que concomitante. Enquanto faz o roteiro, você faz a nova, enquanto faz a nova, faz o roteiro, uma coisa meio que é a outra, e a outra meio que é a mesma. Então, precisa dizer assim que é um spin-off, tá? Provavelmente de encomenda, né? Não é o autor principal que faz, eu acho que não, não tenho certeza também, posso falar besteira, mas essa novel, no caso, tem sete capítulos, tá? Ela é literalmente emparelhada com o filme, então, eu não sei se ela é finalizada em capítulos lançados, ou se ela é lançada de uma vez só. Se ela é lançada de uma vez só, ela serve junto com o filme, como se fosse um bônus. Se ela é lançada em capítulos, ela serve como uma espécie de propaganda do filme, né? E ao mesmo tempo, uma espécie de... criar uma nostalgia, nostalgia não, criar uma expectativa, uma expectativa sobre o filme, né? E esse filme aqui, ele tem a mesma premissa do primeiro filme, ele acontece numa ilha, tá? Pra botar ela pra vocês e aproveitar e... Peraí, cena 3, cena 2, cena 2, cena 3... Qual que era a cena 4? Ah, cena 4. Então, ó, aí tem esse esquema aqui de chat que tá aqui no canto, mas ignora. Lembrando do primeiro filme. O primeiro filme é a lógica da história do Small... Do All Might. Small, falei errado. Do All Might. O All Might como um herói com um grande amigo sidekick, né? E esse herói decadente, que é o All Might, é agora sendo retomado o seu brilho através de um esqueminha ali com... seu grande amigo do passado. O roteiro é bom. Em certo sentido, funciona. É... não é a melhor coisa do mundo, obviamente, mas... Até que é redondo, né? O segundo filme do Boku no Hero é o seguinte, ó. Você tem ali os heróis, com carteirinha de heróis já, né? Provisória. Eles são... Padawans, por assim dizer. E aí, num belo dia, uma ilha aposentam os heróis da ilha. E nessa ilha que aposentam os heróis, tá uma transição ali pra ter novos heróis na ilha. É uma ilha pacífica e tal, não tem muito problema. Mas jogam os alunos ali, que são aprendizes, pra tomar conta da ilha como heróis provisórios. De fato, heróis mesmo. Não heróis de Padawan. Herói efetivando a função de herói. E vai a classe inteira da 1A, né? Da Ui. A classe 1A da Ui. Acho que é Ui. Alguma coisa assim. A universidade, a universidade não. A escola que eles participam lá, eu esqueço sempre o nome delas. E é a Ui. Tá aqui na minha cara. No... No início. Enfim. Essa classe... É... A primeira classe, né? Dos heróis. A segunda é ignorada, né? Aquela classe secundária de heróis da Ui é jogada pros canteis. E a primeira, que é os protagonistas que a gente conhece, já vai pra essa ilha e vira herói lá. Em paralelo a isso, tem um vilão, né? Obviamente tem que ter um vilão, senão isso não faz sentido, né? Não vai fazer o cotidiano slice of life dos heróis brincando numa ilha de herói. Brincando não. Sendo herói, né? Então, o que eles fazem de heroísmo lá? Eles cuidam dos velhinhos. Eles cuidam dos tratores. Eles cuidam dos gatos. Eles cuidam da praia. Eles cuidam da natureza. Eles fazem o serviço público, né? Eles são como se fossem agentes comunitários, policiais e bombeiros, né? Eles fazem todas as funções de servidores públicos encarregados numa só profissão. Se ele é policial, detetive, bombeiro, paramédico, é tudo junto, né? O cara que fica na praia também salva vidas. Tudo junto. Aí, nesse paralelo, o vilão, né? Quem que é o vilão? Vamos ter que criar um vilão. O que a gente faz pra criar um vilão? A gente faz um vilão genérico. Esse vilão genérico é um cara com poder que entra em contrato e contato com o cientista do Alforan, tá? O Alforan tem um cientista lá, aquele cientista estranho lá, meio humano, né? Acho que ele é humano, não tem nenhum poder. Aquele velhinho lá, é igual a Dudo. E esse cientista específico, ele aceita esse cara aí que é um mercenário, um criminoso pra receber mais poder, né? Ele quer dominar e ter mais poder porque ele quer ser alguém mais preponderante. Ele quer ser que nem o Alforan e instituir a justiça dele no mundo e dominar o mundo inteiro. É bem isso. Dominar o mundo inteiro é bem megalomaníaco. Então esse cara, ele funciona como se fosse o Alforan no filme, tá? Por que que ele funciona como se fosse o Alforan? Porque ele é o cara que tem vários poderes em vez de um só. Por que que ele tem vários poderes? Porque ele é um Nomo barra humano. Não explica ao certo o passado dele, fica bem no vácuo como é que ele era antes de ser esse Nomo barra humano com esses poderes novos. Tem uns amigos ali que são os quatro amigos dele, né? São três amigos. Ele é o quarto. São quatro amigos ali e um cara que manipula... Ataduras, por assim dizer. E transforma as pessoas em múmias ou as objetos em múmias ao seu bel controle. Uma menina que controla o cabelo como lâminas e poder de cabelo normal, assim... Um poder genérico de cabelo laminado, multifacetado, diverso, dinâmico, que joga espinha e blá blá blá. Um cara super forte que é estranho porque ele tem dois poderes. Ele é tanto super forte quanto uma quimera que lança fogo. Então ele é meio que um... Uma quimera? Eu não sei nem descrever como diabos ele é porque ele tem a parte de um lobo. Ele é um canídeo com rabo de lagarto, com características de dragão e com super força. É isso, entendeu? E tem esses três personagens e tem... Mais algum? Não, são esses três. E também tem o próprio vilão principal que é o mercenário ideólogo que quer mudar o mundo. Como é que é a filosofia e a ideologia do cara? O cara ele quer um mundo meritocrático através da força. Só isso. A força domina. Não existe vilão, não existe herói, não existe certo, não existe errado. Quem é forte domina os fracos, quem é fraco obedece os fortes. Essa merda aí mesmo. Essa merda mais genérica ever. De vilão, de esquina, de filme classe C. Ou sei lá, genérico que dói. Apesar desse pano de fundo genérico que dói do vilão, ele tem carisma. Ele é genocida, tá? Ele mata geral, tem uma parte na cidade que ele rouba o poder de algumas pessoas. Ele pode ter uns nove poderes, não pode ter muitos, tá? Ele manifesta quatro, se não me engano. É o poder do raio, o poder do vento, o poder do laser e o poder do dragão. São quatro poderes que ele manifesta, mas ele pode ter nove, parece. E ele quer um poder específico que é o poder da regeneração celular, porque o corpo dele tá entrando em autocolapso. Por que tá autocolapsando o corpo dele? Porque ao fazer essa transição pra Nomo, entre aspas, que é forçar poderes dentro do corpo dele, as células dele colapsam. Então ele tá morrendo. Ele tá tendo um câncer através da autodetoreração do corpo. Ele é mais ou menos o Alphoran limitado, né? Porque só tem quatro poderes. Desses quatro poderes, o que ele mais usa parece que é o do vento, que é uma barreira sonora de vento específica ali, que controla defensivamente e ofensivamente, como repulsão. Acho que é vento mesmo, com certeza que é vento. É uma barreira bem interessante. O do laser é uma coisa meio direcionada e comum, que ele já lança laser pela mão. Ele tem um poder de fogo meio ambíguo também, que fica meio entre aspas, que não dá pra saber, que ele usa nos golpes finais dele, que é o tornado de fogo e plasma e raios. O poder de raio dele mostra ele usando, ele destrói uma cidade com esse poder. Dá que eles amenizam um pouco a destruição, mas ele praticamente mata, sei lá, 10 mil pessoas. Mas, lógico, o anime não fala que ele mata 10 mil pessoas, é só destrói a cidade. E esse vilão, ele é bem... Como posso dizer? Tem imagem dele aqui, deixa eu ver. Ele é bem feito, o Charakter Design dele. É bem interessante o Charakter Design. E ele vai buscar, então, o usuário de regeneração, pra sobreviver e ter a sua longevidade, pra poder exercer o seu papel de vilão e dominar o mundo, né? Só que nesse caminho, ele encontra o pai dessa criança, ele rouba o poder dele, só que não é compatível com ele, porque o poder é de sangue, né? E o sangue dele é B, e o sangue do pai é A, então, não rola. Mas o filho desse cara que herdou o mesmo poder tem o sangue B. Ele começa a caçar o filho desse cara. O filho desse cara, por sua vez, está na ilha. E essa ilha, que os heróis estão fazendo o acampamento heróico ali de servidor público, né? E aprimoramento tático de vida, né? Essa irmãzinha dele, que eu não vou lembrar o nome, eu não vou lembrar o nome também do menino, que é um nome que não tem no Marimilist, porque o Marimilist só joga o nome de protagonista do anime, né? O único nome diferente que vai ter aqui é a Touga. A Touga. E a Touga aparece uma vez no filme só, junto com os outros vilões, né? Os vilões da Liga dos Vilões. para dar uma conexão em contraste entre a Liga dos Vilões, o cientista, e esse novo vilão genérico que, por um acaso, ia ser roubado. O corpo dele ia ser roubado como uma espécie de serviçal para a Liga dos Vilões. É bem chutado isso aí também, fica bem bagunçado. Só que no meio dessa fuga da Liga dos Vilões, com o corpo desse cara em êxtase, né? Em êxtase no sentido de parado, né? Anestesiado. Como se estivesse em coma, congelado, né? Aí ele acorda depois, mas por enquanto ele estava em coma. Aí eles vencem os vilões, até aparece o pai do... Ah, cara, do cara do fogo, esqueço o nome sempre. O Durok. O pai do Durok dá um jeitinho, do Shouto dá um jeitinho nesses vilões aí da Liga dos Vilões, liberta sem querer esse cara que é o experimento. A Liga dos Vilões deixa perdido ali, fica bem circunstancial. Fica ali como começo e fim. Literalmente como começo e fim. Ela que dá o poder para o cara que é um pseudo one for all. Não. É... Alphoran, né? Ele é um pseudo Alphoran. E ao mesmo tempo, ele também é o cara que tem os mesmos objetivos megalomaníacos, sei lá, do Alphoran. Talvez. Né? Que é uma coisa meio genérica. O lado positivo do anime não é essa parte do roteiro que é forçada que dói, mas sim o desenvolvimento de Shonen. Esse anime é que é metade porrada. Literalmente metade do tempo é luta. É luta de todo mundo contra os vilões. E são lutas da classe inteira. Tirando três personagens que são quase insignificantes, que é o cara da voz animal, que quase não faz porra nenhuma. O cara do... Energia do açúcar. Do açúcar. Energia do açúcar, que é quase um zero à esquerda também, que não faz quase porra nenhuma. E a mina invisível, que é invisível, literalmente. Enfim. É... Tirando esses três personagens e tirando o Mineta também, que é bem circunstancial, mas é utilizado até que... Bem, enfim. Mineta até é útil de vez em quando. Mas o resto, mano. O resto luta. E as lutas são muito. Muito legais. A Oshaku lutando contra o tape lá, o cara com o tape, né? Fazendo uma... Como é o nome? Uma parceria. É lindo de ver. É... O cara do laser lutando. De verdade, assim. Aquele cara que é bem escroto, porque ele é sem graça e a gente não gosta dele, porque ele é... Ele é idiota. Mas aí ele luta também. E até dá pra respeitar o cara. Você começa a respeitar os secundários dos amigos do Midoriya, né? E eles têm protagonismo. É legal. O Octopus tem protagonismo. O Shadow tem protagonismo. É... O Todoroki. O cara que corre. É... O cara da armadura, que eu esqueci o nome dos personagens. A galera ali da classe. Tem protagonismo. E as lutas são boas. E as lutas são convincentes. E os vilões são convincentes. E os poderes de Shonen são convincentes. E o drama com os personagens secundários, que são as crianças e a cidade, a ele em si, funciona. Então, como um filminho Shonen de luzes, show de luzes, é muito bom. Assim, a batalha final do Midoriya e Bakugou, paralelo, que eles são os novos super-heróis, nova geração pós-Almite, que é uma reprodução do primeiro filme do Almite junto do Midoriya, que faz uma parceria. A parceria Bakugou-Midoriya é ótima. É linda. A luta é bacana. O vilão também, apesar de ele estar ali morrendo e tendo uma sobrevida forçada que dói, e ganhando poderes, sei lá, tirados da onde para virar um cara extremamente poderoso e ignorante. Porque sim, assim, ele tem uns negócios nas costas que ele usa, que eu não sei se vai ter imagem aqui no Malimilist. Ah, está aqui. Essas cápsulas aqui que dão um up nele. E esse up nele, essa máscara toda aqui é tudo uma... um Charakter Design muito bom. Charakter Design é legal. Só que ele tem uma espécie de energia extra, de aprimoramento posterior, que deixa ele mais fodão, né? Só que ele é totalmente suicida, tá? Só que ele, no limite do suicídio dele, no limite do poder dele, ele é... assim, ele é extremamente forte. E aí tem um esquema de como conseguir vencer ele, sendo que o Midori e o Bakugou levam um pau do cara. Tem a vantagem do Midori e do Bakugou que o cara está no limite da vida. O cara está morrendo, está definhando, tá? Só que quando ele consegue superar a fase de eu estou morrendo, mas eu vou bater em vocês, não quero nem saber, aí o Bakugou e o Midori levam um couro. O Doroki fica super escanteio nesse filme, ele quase não tem destaque. Tá? Ele fica ali ganhando da Kimera lá, do Homem Kimera. E quando o Midori e o Bakugou tem que transcender para lutar contra um cara que é literalmente um zumbi ambulante lazarento, a transcendência é interessante, porque é o Bakugou ganhando o poder do One for All. One for All, é certo. One for All. É esse mesmo? É, tá certo. É que sempre inverte os dois. Então ele ganha o poder do Midoriya e o Bakugou usando o poder do Midoriya. Depois eles fazem umas coisas escrotas lá de fazer o Bakugou perder a memória. Mas por alguns minutos o Bakugou e o Midoriya lutam em 100% do poder do All Might. E aí é como se fosse o All Might e o Midoriya no primeiro filme, isso aqui é o Midoriya e o Bakugou. E a luta é linda. É muito bem animada. É emocionante. É ótima. E os personagens secundários da ilha, que são as crianças, também tem um plot bem desenvolvido, né? O molequinha e a menininha. É bonitinho. O poder do menininha restabeleu curar células, né? Forçar o metabolismo a se regenerar. E o poder da menina é fazer ilusões. É bem idiota. Mas ela tem uma personalidade bacana. E a cidade como um todo é carismática, né? A ilha como um todo é carismática. Os personagens da UA, né? Funcionam. Alguns aqui, alguns ali. Todos os personagens tem lutas boas. A Sapinha tem luta boa. O Chaco tem luta boa. O Chaco só. Limite do poder. Até a Aminoácido. A Aminoácido é meio piscanteia, mas ela funciona mais ou menos. Ela não tem muito destaque, assim, mas o que ela faz é bem secundária, na verdade. Mas, enfim, paciência, né? Nem todo mundo pode ter um protagonismo decente. E ela não teve. Então, nesse caso, em geral, os nossos colegas da UA, e o próprio Midoriya, e o próprio Bakugou, que são os protagonistas centrais, e esse vilão, que é um vilão com uma premissa horrível, mas com um poder shonen muito bom. Tá? Uma batalha shonen muito consistente. E é isso, cara. Esse filme aqui é um show de luzes. Ele é ótimo nesse sentido de shonen. O plot é uma amarração porca. Esse aqui é o Kimera Lobo. Bizarro. A amarração porca de um roteiro torto, totalmente forçado numa ilha que nunca vai voltar a existir, que nem o primeiro filme, pra ser não-cânone, porque não tem como ser cânone, até que tirar a memória do Bakugou. E tem um esquema ali do Midori, ah, vou dar o poder pro Bakugou e vou transferir a tocha pro próximo, né? Aí você fica, nossa, legal, o Bakugou próximo herdeiro do poder do... do... do poder aí do One For All, né? É, acho que é isso. É... Eu sempre troco. Mas, enfim, ele é o novo herdeiro e blá, 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 que legal, vai herdar o poder. Depois ele não herda porra nenhuma. E é frustrante. É... Podia ser um spin-off, uma espécie de história paralela, mas não, eles só resetam o Bakugou, né? Literalmente resetam. Mas o Bakugou, ele mata a pau. Ele tá muito mais legal que a Midoriya no filme. O poder do Bakugou é muito mais interessante ao ser utilizado porque o Bakugou utilizando o poder dele é fenomenal. É um dos poucos heróis que realmente dá gosto de ver utilizando o poder. Por exemplo, em contraste com o Shouto, que é o cara que deveria ter algum tipo de criatividade, de amplitude, de protagonismo no poder dele, porque ele é, teoricamente, o terceiro mais forte, o segundo mais forte, né? É de um desânimo ver o Shouto lutar que dá raiva porque ele, se é o fogo ou o gelo, né? Ele luta de maneira tão genérica. Ele nunca tem destaque. O Shouto é muito sensal, né? Em todos os sentidos. Ele nunca tem uma luta que presta. Já o Bakugou, não. O Bakugou, sempre que luta, é show de luzes, né? E é isso... E o Midoriya também é show de luzes porque é legal o Midoriya lutando, né? Ainda mais na fase posterior do anime não tá no filme aqui e os poderes extras que o Midoriya vai ganhando, né? Mas... Quem se destaca usando o poder? É o Shako, o cara da fita, o Shadow se destaca, é... Deixa eu ver quem mais se destaca. É, o cara do laser. O cara do laser se destaca muito, aliás. Ele realmente ganha um protagonismo bacana. Comparado a outros personagens como o Shouto, outros como o cara que corre. O cara que corre também tem bastante destaque. Eu esqueço o nome dele. O representante, né? de classe. E o cara da defesa, né? Tem uma... Um bom desfecho também com ele. De tudo modo, o vilão tem o nome de Nine, eu esqueci de falar. O nome do vilão é Nine. Por que que é Nine? Não sei. Não sei. Tem outros oito, né? Mas ele é o Nine. Então fica nessa. Talvez tenha outros oito cobaias de homo, poderes multifacetados, poderes diversos em uma única pessoa, corrupção celular, não sei. Tá? Mas enfim, gostei do filme em geral, principalmente porque ele é simplesmente shonen, se divirta na pancada, se divirta na animação, se divirta na emoção e ponto final. O roteiro dele é pontual, funciona. A motivação dos vilões paralelos é... Não sei, são sidekicks mesmo do vilão principal. O vilão principal, ele é carismático, apesar de ter bem vazio nesse sentido, né? Eu acho ele bem estiloso. Ele é bem genocida. Aliás, todos os vilões são bem agressivos. O vilão da... Que faz múmias, ele é jogado pra escanteio com velocidade, ele tipo, fica nocauteado muito cedo. Fica uma pena porque ele fica jogado pro lado, ele podia ser mais trabalhado. O como eles utilizam o cenário como um todo, que é essa pontualidade da ilha, ou mesmo a conexão com os professores, né? Que vão lá ajudar depois, mas na verdade não ajuda em nada, só vai resgatar. É bem circunstancial e pontual, então o filme ele é começo, meio e fim, tá? Ele funciona na sua premissa, no seu desenvolvimento e desdobramento. Apesar de ser genérico que dói, nesse sentido de... estrutura de roteiro, ele funciona no sentido de arco de personagem, principalmente dos arcos da sala como um todo, né? Da sala do Midoriya e do arco dos vilões como um todo e da ilha como um todo que tem um arco bonito também. A ilha como co-protagonista, como circunstância nessa ilha de habitantes locais. Ela tem muito carisma, ela trata, ela cuida dos heróis, ela é gente boa, tem uns personagens muito carismáticos como a velhinha, como o cara do trator ou como esses dois menininhos aqui que são centrais também. Então é uma ilha calorosa, bem do interior, assim, é... Funciona, tá? Em geral, funciona bem. Funciona redondo e eu recomendo, eu achei mais legal a parte shonen do que o primeiro filme, mas o plot é mais fraco, né? Porque o plot do primeiro tem uma densidade maior, tem ali o sidekick vendo o All Might perder o poder, fazendo um esquema ali com mercenários e blá blá blá. Nesse aqui não, é um vilão genérico, forçado, com um plot e uma motivação meio tosca, meio imbecil, destruidor e mega poderoso que faz os protagonistas agirem e daí tem todo o esquema da ilha e todo o esquema das lutas, né? Então no sentido de roteiro, o primeiro é muito melhor, tá? No sentido de luta shonen, esse aqui é muito interessante mesmo, é melhor que o primeiro, com certeza absoluta. E como utilizam os personagens, principalmente as colegas de classe do Midoriya, com certeza é muito melhor. Porque no primeiro filme eles ficaram tão pescanteio que deu até dó. Agora nesse aqui não, nesse aqui todo mundo tem o seu momento, menos a mina invisível que é invisível. Aliás, eu não sei porque ela existe até hoje, aquele personagem é muito imbecil. É o personagem do Boku no Hero Academia mais nada a ver com nada, Aquela mina que fica invisível, que tá sempre pelada, né? Ela é nudista, ela é... Você pode dizer até que ela é pervertida, né? Queira não ou não, ela precisa estar nu o tempo inteiro, né? Pra fazer sentido o poder dela, porque se ela coloca a roupa ela fica visível, né? Bem que poderiam fazer um traje que combinasse com o poder, olha, o traje ficasse invisível ao interagir com a pele dela, mas não faria sentido porque ela tá pelada e invisível ou trajada de um traje invisível é a mesma coisa. De tudo modo, ela é fanservice. E eu não sei porque serve essa porca de personagem até hoje. Ela... Cara, não sei. Enfim, é... Bacana, recomendo, tá? O filme tá legal, vamos ver o terceiro. Ele tem pontos positivos, principalmente que eles fazem um shonen de ação bem feito. E é isso. E os poderes bem utilizados do vilão e bem utilizados do Bakugou, né? O Bakugou até mata na pau como... como nunca aqui. E é isso, pessoal. Esse foi o review, né? Mas... É delimitado. Vou botar pra assinar um. Do segundo filme de Boku no Hero Academia, Rising Heroes, é... Lançado em 2019. E agora o terceiro filme acaba. Depois do terceiro filme eu vou ver o que eu vou fazer que eu baixei um negócio que eu queria fazer review que eu não lembro qual era de cabeça. Mas... Ah, lembrei, lembrei. É um review de um anime que eu já fiz review, mas eu tenho que fazer o review desse... dessa continuação, então eu tenho que fazer depois do... Boku no Hero, né? Mas isso, desculpa qualquer coisa, vejam o filme se tiverem vontade, ele não precisa ver o anime nem nada, não faz diferença. É... É fechado em si mesmo que eu nem o primeiro filme. São filmes típicos de anime, tipo... Acontece com Hunter x Hunter, acontece com... Full Metal, em certo sentido, acontece com... Bebebop, acontece com Naruto, acontece com Bleach, acontece com Unipice, os filmes não tem nada a ver com a obra original. Os filmes são sempre bônus, então Boku no Hero segue a mesma regra, apesar de ser baseado em novel, né? É a mesma regra, não tem contato com o canon em geral. E é isso, beleza? Então, até mais aí e falou-se. Obrigado pela presença.